Olá, 3 de fevereiro de 2023, e esse é o momento político desta sexta-feira. A primeira informação que o jornal O Hoje, na versão impressa, traz ao leitor é que o governador Ronaldo Caiado voltou atrás da decisão de extinguir a Goiás Turismo, que é hoje presidida por Fabrício Amaral. Depois de uma reunião com o governador, Fabrício levantou algumas questões importantes a respeito dessa organização, desse órgão para Goiás, em que poderia se perder o protagonismo no setor a nível nacional. E fora ainda a questão orçamentária, que o governo federal deve mandar uma quantia bem alta para o Estado para o desenvolvimento do setor do turismo. Está aí, então, a informação, até porque o governador havia enviado essa proposta, ou ele ia enviar essa proposta para a mini-reforma extinguindo a Goiás Turismo, mas ele voltou atrás. Há dois anos do pleito municipal, a gente traz informações a respeito de como que a Aparecida o presidente de Goiânia já tem alguns players políticos. Klaus Tindafox, do partido Podemos, se coloca à disposição, segundo interlocutores, para concorrer à prefeitura de Aparecida. É o que o repórter Francisco Costa traz nessa edição. Ouviu ali alguns nomes do partido, algumas pessoas mais próximas do deputado federal, que garantem que ele, sim, pode ser um nome muito forte para ir contra o projeto de reeleição de Vilmar Mariano, que provavelmente também ali terá outros nomes na concorrência. E esse foi o momento político desta sexta-feira. Até mais!